Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O período de pandemia que Portugal e o mundo atravessam veio demonstrar à saciedade o quão importante é para as pessoas viver num estado social. E faz parte da ideia de um estado social, uma administração pública forte e adaptada aos desafios do presente e do futuro. A transição digital e geracional que se exige à máquina do Estado exige investimento. A economia privada exige investimento na administração pública para ter respostas mais rápidas e eficazes. A economia privada precisa do investimento público para se alavancar na prestação de serviços e obras que realiza. O emprego público e privado precisa de investimento na administração pública e precisa de investimento da administração pública. Os que hoje criticam a opção de orientar uma parte do PRR para melhorar e agilizar a máquina do Estado são exatamente os mesmos que virão aqui amanhã exigir melhores serviços públicos. São exatamente os mesmos que amanhã virão aqui exigir mais investimento público em obras e aquisição de serviços como forma de dinamizar a economia e as empresas privadas. Os que hoje criticam a opção de orientar uma parte do PRR para melhorar e agilizar a máquina do Estado são os mesmos que ontem diziam o contrário, hoje dizem o seu inverso e amanhã voltarão às críticas de sempre. Os portugueses já se habituaram a ouvir a direita a dizer uma coisa quando está na oposição e a fazer outra quando está no governo. Os portugueses começam a habituar-se a ouvir o PSD a dizer uma coisa aqui na Assembleia e a desdizer-se no Twitter do seu líder logo uns dias depois. Não contem com o PS para desinvestir no Estado Social. Não contem com o PS para desinvestir na economia. Não contem com o PS para deixar de lutar pela recuperação de Portugal em todos os seus domínios. O primeiro PRR a ser aprovado na Europa foi o português. Os avisos estão a sair e o Estado e as empresas saberão tirar o melhor partido desta oportunidade única para transformar Portugal. Porque não haja dúvidas, o investimento no setor público e o investimento do setor público através do PRR são essenciais para alavancar a economia no seu conjunto e a economia privada muito em particular. Disse. Muito obrigado.